Dá para a Tamara. Ok, cá vamos lá. Obrigada. Como todos. Boa tarde a todos. Já vamos iniciando a nossa mesa. Antes de iniciarmos, eu gostaria de dar alguns avisos iniciais. Primeiro, sejam todos bem-vindos de volta. Depois de estar almoço, todo mundo já é um pouquinho cansadinho. Agora vamos voltar com tudo. Alguns avisos iniciais. Como divulgado durante a semana, o nosso evento vai garantir o certificado de participação por horas complementares, mas é importante que todos os participantes, alunos aqui, que queiram receber esse certificado, comuniquem a sua presença à mesa de recepção a cada palestra. Então, quem ainda não fez, quem ainda não registrou a sua presença, ainda tem um tempinho para ir lá na recepção e registrar mais uma vez. E relembro que a cada mesa registrem a sua presença. Só aqueles que registrarem 60% de presença aqui garantirão o certificado. Muito obrigada. Também contaremos com tradução simultânea durante todo o nosso evento. Os inscritos pelo link já receberam o link por e-mail, mas se você não se inscreveu ou não recebeu o link, entra em contato ali na recepção que eles vão te ajudar na tradução. E, por fim, só aquele recado que eu sempre repito em todas as mesas, que é proibido comer aqui no salão principal. Então, por favor, caso vocês queiram fazer um lanche durante a apresentação, se dirijam ao lado. Aqui tem um espacozinho de coffee break que vocês podem, e depois retornem à palestra. Muito obrigada. Então, senhoras e senhores, iniciamos agora a nossa segunda mesa do dia, a mesa 5 do evento, Desafios da Integração Latino-Americana na Conjuntura Mundial. Convido a compor à mesa a moderadora Tamara Leitman, do Observatório de Lawfare da Universidade de Buenos Aires. Alain Ferli, da Pontifícia Universidade Católica do Peru. Daniela Arruda Benjamim, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Sátia Loliente, ex-secretário-geral da Alba TCP, Bolívia. Matias Capeluto, Grupo de Puebla, Argentina. Sérgio Santana, Universidade Cândido Bendis, Brasil. Contaremos também com a presença remota de Rebeca Peralta, coordenadora do GT Claxo de Geopolítica, Integração Regional e Sistema Mundial do México. Agora, passa a palavra à moderadora Tamara Leitman, para dar início à mesa. Olá, boa tarde, boa tarde a todo mundo. Bom, vamos por mais essa jornada. Já estivemos, durante esses dias, conversando muito sobre as grandes mudanças, movimentos no sistema mundial. E, a partir dessa mesa, vamos enfocar um pouco mais no processo da integração latino-americana, que já foi bastante trabalhada, mas contamos com um grupo de excelentes colegas que vão compartilhar suas experiências e suas reflexões. Presento a cada um dos ponentes, vou falar um pouco em portuñol, a pedido da maioria. E, em primeiro lugar, por o ordem da exposição, teremos a Alan Feigle, que é Dr. em Gestão Estratégica, com menção em Inovação e Gestão na Educação Superior, e licenciado em Economia por a Pontificia Unidade Católica do Perú. Alan também é professor titular da Faculdade de Economia e diretor da maestria em Biocomercio e Desenvolvimento Sostenível na mesma universidade. Alan é investigador do Instituto da Naturaleza, Tierra e Energia, o INTE, e do Centro de Investigaciones Sociológicas, Econômicas e Políticas, Políticas e Antropológicas, perdão. Também é ex-decano da Faculdade de Ciencias Sociales da Pontificia Universidade Católica do Perú entre 2011 e 2016, e é ex-parlamentario andino no período de 2016-2021, como ex-presidente da Comisión de Integración e Educación. Bem-vindo, Alan. Depois, falará Rebeca Peralta, via Zoom, la estraemos muito, Rebe, pronto nos veremos, ojalá. Rebeca tem licenciatura e maestria em Estudios Latinoamericanos por a UNAM, e atualmente realiza su doctorado também na mesma instituição. É, junto a Mónica Bruckmann, uma das fundadoras do nosso GT, de Geopolítica e Integración Regional e Sistema Mundial, e atualmente co-coordina o GT com Fernando Estensoro e Andrés Arauz. Rebeca foi professora da Universidade Andina Simón Bolívar, em Bolívia, país onde se desempeñou como directora do Departamento de Planeación General do Ministério de Minas e Metrologia entre 2016 e 2019. Depois, hablará Daniela Arruda Benjamin, bem-vinda. A Daniela é formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco. Ela é pós-graduada em Direito das Comunidades Europeias pela Université Pantheon Paris 2 e mestre em Direito Internacional Público pela mesma universidade. É diplomata de carreira desde 1996 no Itamaraty e atuou no Departamento Jurídico e Consular. Também foi assessora da Divisão do Mercosul e chefe da Coordenação Geral de Contenciosos Comerciais. No exterior, ela se dedicou principalmente a temas multilaterais e regionais, passando pela Delegação Permanente do Brasil, junto à LAD e ao Mercosul. Desde maio de 2023, ela ocupa o cargo de diretora do Departamento de Integração do Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Bom, nosso próximo palestrante é Satya Llorenti, ex-secretário-general do ALBA-TCP, entre diciembre de 2020 e diciembre de 2022. É licenciado em Derecho por a Universidade de San Andrés e a Universidade de Aquino, Bolívia. De 2003 a 2005, se desempeñou como presidente da Assembleia Permanente de Derechos Humanos. Em 2005, foi decano da Faculdade de Ciencias Sociales e Humanísticas da Universidade de Aquino, Bolívia, e foi vice-ministro de Coordinación dos Movimentos Sociales e da Sociedade Civil entre 2007 e 2010. Foi ministro do Governo ou ministro do Interior entre enero de 2010 e setembro de 2011. E entre setembro de 2012 a noviembre de 2019, foi representante permanente ante as Naciones Unidas e embajador de Bolívia ante a ONU. Enseguida, falará Matías Capeluto, que é licenciado en Ciência Política por a Universidade de Buenos Aires, a UBA. É diplomado en Desarrollo Políticas Públicas de Integração Regional por FLAXO. É ex-director de Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner entre 2020 e 2023. E atualmente é coordenador operativo do Grupo de Puebla e presidente do Partido Político Red por Buenos Aires. Por último, mas não menos importante, o Sérgio Santana, que é doutor em Ciências Políticas pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Ele é professor da Universidade Cândido Mendes, é procurador federal, é membro do nosso GT da CLACSO e também é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, a IAB, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e da Associação de Advogados e Advogados Públicos para a Democracia. E também forma parte do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública e é conselheiro da Seccional do Rio de Janeiro da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil. Bem-vindo, Sérgio. Bom, a pedido da organização, seremos um pouco estalinistas com o tempo. Vocês têm 15 minutos para apresentar e a ideia é que depois a gente consiga fomentar um debate entre os participantes. Passo a palavra a Alan. Muito bom. Em primeiro lugar, agradecer a Universidade Federal de Rio de Janeiro, ao Grupo de Trabajo, a CLACSO e especialmente a Mónica, como dijeron ayer, a nossa comandante em jefe. Eu vou en o tempo que me permitan exponer, tratar de desenvolver três pontos. em primeiro lugar, alguns elementos do contexto, porque se planteam desafios para a integración regional e me parece que o tema da integración regional deveríamos vincularlo ou verlo desde a discussão também das estratégias de desenvolvimento. Em essa medida, um primeiro ponto vai ser um pouco o contexto, como está a região nesse sentido. E na terceira parte, algumas opções ou sugerências. Adelanto que a limitação desta apresentação é que desde um ponto de vista econômico, quando o que se requere seja como um insumo para uma proposta mais integral, porque necessitamos uma reflexão e um tratamento colectivo. um primeiro ponto que quero fazer é que venimos de o que se ha denominado uma polícrisis, ou seja, crises sucessivas desde 2008, a pandemia, e uma outra, e na este momento há um debate importante em termos de as características daquela crise e a onde estamos indo. Ou seja, há um ponto aqui há uma gráfica, ayer alguns de os colegas também a retomaram, só quero resaltar o do final, o que se chamou e que alguns discutem, o Banco Mundial diz que na realidade não há tal estancamento e faz um novo índice, já não o clásico de exportações mais importações sobre PBI, mas outro, e diz que não, não há tal estancamento. Ou autores como Baldwin, que diz que isso se cumpre principalmente para bem, mas não para serviços, porque os serviços seguem crescendo e expandindo-se. Então, aí há um debate que me parece importante, porque desde essas instituições, desde o Fondo, o Banco, o OSD, o AOMC, em seu último reporte, o que estão planteando, é que há uma fragmentação geoeconômica de limitação de seus fluxos de comercio, de inversões, etc., mas atribuiuem a restrições ao funcionamento do mercado. E, por tanto, o que habría que fazer é uma reglobalização. Então, essas instituições estão tratando de voltar à situação previa desde outra aproximação conceptual, quando há outros questionamentos mais de fundo, em termos de dizer, essa crise da globalização não tem volta atrás, é uma crise sistêmica, é uma crise polêmica, é uma crise de paradigmas, como diria Zanauja em seu texto, é um interregno, onde o viejo não termina de morir, o novo não termina de nascar, e aí aparecem os monstros. Então, aí há um debate que eu queria ponerlo em termos de que tem que partir, me parece, desde essa visão mais da crise em que estamos da globalização para plantear novos paradigmas e dar a discussão frente a aquelas instituições que o que estão dizendo é que tem que voltar com a re-globalização ao mesmo. Então, aí tem que reconstruir a globalização, lembre-se o que aconteceu na Grande Depressão, etc. Então, estamos falando de uma crise do multilateralismo, mas onde a região tem que enfrentar várias situações. Uma é a crise de corto prazo, os dados do Cepal nos dizem que há uma nova década perdida, as taxas de crescimento são as que tínhamos nos anos 80 do século passado, temos que superar problemas estruturales que não se han resolto nem na época do superciclo das materias primas, e temos que enfrentar os desafios do cambio climático, da transformação digital, da desigualdade. Então, a pergunta é, como fazemos isso eu acho que tem que ser com uma estratégia de desenvolvimento alternativa, e a outra pergunta é a integração regional, como pode contribuir ou não contribuir a esse problema. Então, seguimos sobre todo com baixa produtividade, heterogeneidade, niveis de desigualdade, uma inserção na economia mundial como exportadores de materia primas, isso há 50 anos, estávamos falando desse tema e não temos podido sair. Somos 6% do comercio mundial agora, o mesmo que há 40 anos, que há 50 anos. Então, temos que ver aí na gráfica, por exemplo, essa linha amarilla mostra a caída de productividade da região. Aún no período do chamado superciclo das materiais primas ou da época de oro da globalização, não foi capaz desse esquema ou dessa estratégia de melhorar a productividade e buscar outras alternativas. E os problemas se mantêm estruturales, como hemos dito. O que passa com a integração? Sabemos as crises dos acordos. O baixo comercio interregional, ayer mostrou na experiência africana a interdependência que há significativa e na Asia, na Europa, na América Latina, é muito baixo. Esse comercio interregional, o ponto de partida, por problemas de infraestrutura deficiente, baixa productividade, temas de conectividade, competência entre as exportações que fazemos os próprios países. Há um conjunto de elementos que depois se sumam a outros factores de a subscrição de acuerdos norte-sur e proliferación de esos acuerdos, baixa digitalização, etc. Pero partimos de aí, de uma situação de baixa productividade, de não haver resolto problemas estruturales e a integração também com um equilíbrio de baixo nível. Então, se necessita discutir um novo modelo de desenvolvimento com maior diversificação productiva, com a possibilidade de generar novos motores de crescimento, com inversão em ciência e tecnologia e outras opções, agora não haver tempo para discutir, porque quando uno ve os objetivos de desenvolvimento sostenível, houve um retrocesso com a pandemia, uma certa recuperação, mas o que temos é que estamos na mitad do período da Agenda 2030, mas não na mitad do caminho, como disse a CEPAL, ali há um reporte reciente, há um par de semanas, de CEPAL, que diz como estamos em cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sostenível, e que coisa é que se encontra, que temos um retrocesso respecto aos resultados anteriores, respecto aos indicadores, às tendências, e, então, ao factor estrutural que mencionamos anteriormente, também se está sumando este retrocesso em cumprimento dos objetivos, que, bom, não vou recordar ali, então, necessitamos diversificação productiva, necessitamos generar novos motores de crescimento, as industrias culturales, a chamada economia naranja, alguma modalidade de crescimento verde, a chamada economia azul, em termos do manejo adequado e potencial dos océanos, etc. e, a regulação dos monopolios, uma nova inserção na economia internacional, com um manejo territorial adequado, e o tema do financiamento, que é clave, a pressão tributária da América Latina é sumamente baixa, promedio 20%, os países andinos ainda menos, há seis pontos do PIB interno em promedio por evasão e ilusão tributária, em os cálculos que se fazem por os paraísos fiscais e outros, e para qualquer estratégia de desenvolvimento necessitamos financiamento, então, há temas transversais, como o âmbito territorial e um novo pacto fiscal, que deveriam ir nesse sentido. Então, há um planteamento só para poner um exemplo da CEPAL, esta transformação productiva, mas o informe que fez o Mazzucato em termos do planteamento de misiones como alternativa para buscar responder esses problemas. O meto como um insumo, não necessariamente que essa seja a salida, mas vai em linha de buscar uma transformação produtiva, uma visão distinta ao paradigma atual, e ela, se lembram, ela se base na experiência de Apolo 11, tem vários livros ali, onde diz que houve uma meta, que em um momento parecia utópica, chegar à luna, era a competência, e todas as forças do país se pusieron em movimento para lograr esse objetivo, ciencia, tecnologia, sector privado, sector público, la devem buscar objetivos que todos os agentes, os actores, políticos, sociales, acadêmicos, busquem atacar. A mí me parece que a integração regional pode ser uma missão, trabalhar em essa linha, de buscar opções em esse sentido, porque o que señala, é que se requere um novo contrato social, a participação da sociedade civil, de atores, uma nova relação do Estado com o mercado, e avançar decididamente em uma acção colectiva que avance nessa perspectiva. e, por suposto, os temas de cooperação no âmbito ambiental, no âmbito social, no plano comercial, que me vou detener um pouco agora, a continuação, mas que dan este marco. O que passa na região? Há uma proliferação de acuerdos comerciales regionales. E há um conjunto de países que têm acuerdos norte-sur e sur-sur, que têm TLCs com países desenvolvidos, que coexisten com os acuerdos sur-sur, com os acuerdos de integração da comunidade andina, do Mercosur, do Mercado Comum Centro-Americano. Então, a gobernanza desses acuerdos não sempre foi a mais adequada. Frente da pandemia, cada país fez o que pude, Centro-America pude coordenar um pouco mais para responder a pandemia, compra de medicamentos, algumas medidas, os acuerdos de integração não foram muito eficazes, sobretudo no primeiro momento, no segundo momento já se avançou um pouco nessa linha, e o tema, por exemplo, falando de as misiones de saúde, que aparece como uma gran vulnerabilidade, como uma gran necessidade, e a iniciativa que houve de ver como desde América Latina, com a cooperação de todos os países, se podiam generar uma cadena productiva de vacuna, de insumos, de instrumentos, para responder a essa pandemia que nos agarrou, que nos dañou severamente a todos nossos países. nós fizemos desde a rede latinoamericana de política comercial com o INTAL um exercício de taller com jovens universitários, com jovens de as três regiones, Andina, Mercosur e Centro e Centro-América, não há tempo agora para ver os detalhes, mas havia propostas específicas, partindo da realidade que estavam vivendo, Mercosur não tem TLCs, mas a região Andina e Centro-América se pode fazer um análise comparativo, mas em geral, os pontos que saíram transversais eram a necessidade de um lado de dar maior valor agregado em todos os sectores, avançar em essa diversificação produtiva, em uma transformação produtiva, mas na agenda da integração, o tema ambiental, o tema da transformação digital, os aspectos que agora estão desafiando o conjunto da humanidade devem estar presentes e devem ser incorporados em os próprios acordos. Então, a pergunta é se nossos bloques de acordo de integração estão pondendo ou não esses temas na agenda. Então, aí, em a visão, e com isto vou terminar, pois me han sacado tarjeta roja, no último ponto, várias líneas de acção referidas a bienes públicos regionales, nosso colega de China ayer apresentava o tema de bienes públicos regionales, é um fundamental para avançar e trabalhar e criar uma sorte de pacto verde regional, valorizar os activos estratégicos que temos, se recordava também ayer, somos países megadiversos, da possessão, a dotação de recursos naturales, o tema de litio, o tema de avanças energias renováveis que a América Latina tem como dotação e também como uma capacidade e poder de negociación, as cadenas de valor regionales, buscar uma convergência regulatória, com a busca de novos niveis de participação que tenham os agentes, não só na esfera oficial da negociação, porque se mostrou claramente insuficiente. E um ator clave é o das MIPIMES, porque são a maior parte do aporte da produção, a maior parte do emprego, mas não têm a capacidade exportadora. Então, há um kit de propostas que, para os que tenham interesse, estão na apresentação, mais ou menos detalhada. Aí está o tema da reconfiguração de cadenas ao Near Shoring ou Friend Shoring, e estes pontos que não vou a desarrollar, simplesmente dizer que mientras de um lado podemos buscar uma alternativa de integração regional compatível com uma estratégia de desenvolvimento alternativa, os que planteam a re-globalização, as instituições multilaterais, também estão planteando o conceito de integração profunda, que é o tema de Ruta, Matú e outros autores desde o Banco Mundial onde querem consolidar, qual é o exemplo de integração profunda? Os TLCs com a União Europeia, com os Estados Unidos. E os acertos sur-sur, qual é o exemplo de integração profunda? A Aliança do Pacífico, porque todos os membros têm tratados de livre comercio com a União Europeia e com os Estados Unidos. Então, de um lado planteam re-globalização e de outro lado mais TLCs. E acho que o que devemos buscar é uma estratégia de desenvolvimento alternativo e uma estratégia de globalização também alternativa em esse sentido. E termino dizendo que estão esses dilemas e essas opções. ou enfrentamos essa opção e essa alternativa intelectual que novamente busca ter um predominio hegemônico nesse plano e actuamos nesse caminho. E agora temos todos esses problemas geopolíticos que complican o panorama. Ou seja, quais são os aliados? Com quem vamos? Ayer alguém disse que não necessariamente o inimigo é meu amigo. Ou seja, quais são os margens de maniobra? Estados Unidos pressiona para que não usasse tecnologia 5G. China. Estados Unidos lança uma alerta porque China ha invertido 1.300 milhões de dólares no porto de Chancay do Perú e faltam 2.000 mas muda a configuração e dizem que no, que no futuro eles e outros autores da Universidade da Universidade da Defesa de Estados Unidos entre outros dizem que é um perigo porque esses portos também poderiam servir em caso de conflito para reabastecer os buques de guerra chinos. Então, há uma preocupação e há uma questão concreta que muitas dessas opções vão estar com margens de maniobra mais ou menos limitados. Algunos diziam o tema de não alineamento activo ou ayer se recordava a proposta de autonomia estratégica. Qual é o margem de maniobra que tem América Latina ou nossos países para jogar nesse sentido? E, que o que devemos propiciar é a convergencia dos acuerdos de integración regional sudamericanos, o fortalecimento de iniciativas como a do presidente Lula na cumbre que se fez aqui de Brasilia, reconstruir esses lazos, reconstruir a cooperación com os BRICS e o desenvolvimento de todas as opções e mecanismos alternativos, fomentar e desenvolver a cooperación sur-sur, vimos o caso africano, vimos casos asiáticos, tener esa mirada global que este seminario está dando. E só podremos avançando en construir alternativa para nossos países e povos. moitos graças. Moitísimas graças, Alan. Bueno, já passamos a palavra Agora a Rebeca segue conectada, não? Não? Sim, aqui estou. Você está ouvindo? Sim. Olá, bom dia. Eu vou fazer a salidação em português também para vocês. Eu estou com muita saudade de não estar com vocês lá no Rio de Janeiro. Tantos amigos que estão lá agora no seminário. Mas estou aqui no México pensando muito nos desafios que vocês estão falando em todas as mesas de debate. Também eu queria parabenizar a todos os organizadores do evento que estão lá trabalhando desde faz meses, baixo a direção da querida Mônica Brugman e o acompanhamento de todo o nosso grupo de trabalho. Eu vou tentar falar algumas questões aí interconectadas com a fala de Alan, mas eu gostaria primeiramente de pensar nestes desafios da integração latino-americana na conjuntura mundial a partir de caracterizar um momento político latino-americano. De que estamos falando quando falamos de uma nova face para a nossa região? Então, até aqui o português, agora vou com o espanhol. Então, para caracterizar este momento político latino-americano e compreender um pouco as reconfigurações geopolíticas que se producen no texto de disputa entre as potências globales por recursos, territórios, poblaciones e mercados, todos estes temas que vocês estão discutindo ao longo de estes dias lá no Rio. Então, eu acho que é muito útil pensar em esta nova fase do capitalismo baseada na financiarização e na digitalização da economia e pensar também na transição energética como telão de fundo. As potências requerem de certos minerais e outros recursos que abundam na América Latina e é importante desentrañar, neste contexto de disputa por América Latina, desentrañar as estratégias de dominación aplicadas na nossa região por parte principalmente de uma das potências econômicas que é dos Estados Unidos. Eu vou fazer isso a partir de um estudo de caso muito rápido, não vou me detenar em ele, vou plantear algumas questões generales, que é o golpe de estado em Bolívia do ano 2019. Acá está Sacha com nós e, bom, ele também poderá dar-nos aí a sua retroalimentação ao respeito. Mas eu queria plantear como este evento em particular não explica somente a Bolívia, mas que nos ajuda a compreender as transformações nas modalidades de dominação a escala global, a que lhes subyace um objetivo estratégico de reactivar os ciclos de acumulação capitalista. Isto, também, nos revela um modelo exitoso de intervenção replicado em outros países, segundo se necessite. Bom, pois, como se viu no seminário, nos discutimos em outros espaços mais, Latinoamérica é uma região em permanente disputa, nos encontramos em uma fase de grandes transformações a escala global e, nesse sentido, as próprias estratégias de dominação que se aplicam na América Latina também se han transformado. Atualmente, há dois grandes projetos em pugna que buscam imponerse. Não se trata de Estados-nação como tal, China ou Estados Unidos, mas de corporações financeiras e tecnológicas com seus próprios entramados políticos e territoriales. As grandes riquezas que tem a nossa região nos colocam em uma situação ou em uma condição de vulnerabilidade frente às potências mundiais, que buscam garantizar recursos estratégicos para a transição energética puesta em marcha. Alguns estudos da CEPAL nos falam de que até 5 mil por cento mais será a demanda de alguns minerales críticos que só se encontram em nossa região latino-americana. Então, esta nova fase do capitalismo requere, além de minerales, outros recursos esenciales, como alimentos, mercados de produção e consumo latino-americanos, assim como de sua força laboral e de seus minados marcos regulatorios, que estão assim, graças ao período neoliberal que estive vigente em nossa região. Pois, nesse escenário de disputa emergem múltiplas modalidades de intervenção. As mais recentes se observam no intento de golpe contra o presidente Bernardo Arevalo em Guatemala no segundo semestre de 2023. O intento de derrocamiento contra o presidente Lula da Silva em enero de 2023, também com o mesmo objetivo, soterrar a voluntad popular e imponer salidas autoritárias que garanticen espacios para a reprodução do capital. Previo a estes casos, se registrou o golpe parlamentar e militar contra o presidente Pedro Castillo e, em 2019, o golpe de Estado contra Evo Morales. Aqui me estou refirindo somente aos últimos casos, não falo do golpe contra Dilma e outros intentos mais de injerencia na região, mas aos mais recentes. com o objetivo de compreender que há de novo nas modalidades de intervenção e dominio para a América Latina, proponho centrar a mirada neste último caso, o de Bolívia, porque nos dá certas claves para entender a nova coyuntura de intervenção na região, ou mais bem, um modelo de intervenção na região. Estamos em uma... frente a a sofisticação de formas de injerencia norte-americana, que tem como telão de fundo o controle de recursos, territórios e populações, assim como a preeminencia de um paradigma civilizador de produção e reprodução social. Pensando em Bolívia como laboratório de estas novas formas, é que se busca ampliar a compreensão de estes mecanismos de dominación na América Latina e as lógicas como se han implantado os golpes, tentos de golpe e outros processos de desestabilização contra os governos de corte popular ou progresista no siglo XXI. Identifico alguns elementos presentes nas novas modalidades da guerra. Me baso fundamentalmente em alguns dos textos e nas categorias de nossa querida companheira e experta em geopolítica Néstor Ceseña, que se encontra também no seminário, em onde señala que o distintivo das guerras do siglo XXI é que são guerras de saqueo e de disciplinamento. Se saquean os recursos e se disciplinam as sociedades antes indisciplinadas e que dan outros exemplos de construção de paradigmas. Em caso de Bolívia foi muito evidente a instalação de dinâmicas de deterioro durante a fase de preparação das condições do golpe de Estado de 2019 a partir de um movimento o movimento 21F que emerge como um grupo ou célula de desestabilização contra o governo de Evo Morales. Ampliamente conhecido, sin embargo, eu identifico um antecedente também muito importante para o golpe do que talvez seja falado menos, que tem que ver com uma célula de desestabilização também que se conforma durante os incendios de la chiquitania entre julio e agosto de 2019, tan só uma semana, um par de meses antes das eleições em esse país. Bom, estas células foram fabricadas durante os incendios forestais sob a consigna de defesa dos recursos naturais. E aqui quero apuntar como um dos primeiros elementos dentro das novas formas ou modalidades da intervenção. O uso de demandas medioambientais para a injerencia política. Bom, as formas de intervenção como vemos já, foram modificadas, foram sofisticadas, mas também se incorporam novos objetos no terreno bélico e se delega em contratistas privados as tareas de segurança nacional. Em o golpe de Estado em Bolívia isto se expressou com a conformação de grupos de elite, de ejércitos privados e comandos fantasma em qualidade de mercenários bajo o controle do grupo político-empresarial com aspirações e capacidade logística para disputar o governo. Me refiro ao Comitê Cívico Pro Santa Cruz. Então, temos não somente novas modalidades mas também novos actores que se encontram neste escenario de la guerra que genera. Estas novas vertientes militares no institucionales expressam a dizer de ese seña um processo de neoliberalização militar. Então, vemos como este aspecto que tendria que ver com a segurança nacional que tendria que estar em mãos do Estado se delega ou passa a mãos privadas de contratistas privados. Isto vimos de maneira muito forte no golpe de Estado em Bolívia e não é somente como para rememorar o que passou no golpe sino para pensar como é esse modelo que se está utilizando na região para desestabilizar a estes gobiernos. Este tipo de guerra guerra irrestricta de aspecto completo se passa del gran campo de batalla abierto a un campo de batalla abigarrado en donde es importante implementar la teoría del enjambre un ataque simultáneo en vários puntos con distintas intensidades que não tem um centro definido mas sim o objetivo de confundir o inimigo até que implosione isso vimos também claramente durante os dias de desestabilização do golpe de Estado em Bolívia a dinâmica golpista se activou com uma precisão e uma coordenação inimaginável a missão eleitoral de a OEA arrancou com a denúncia internacional de fraude eleitoral antes do corteo final de votos depois dos líderes de oposição chamaram a incendiar os tribunais electorais que guardaban as papeletas de votação os medios de comunicação nacionales e internacionales dispersaram os mensagens e transmitiram a sonada golpista os candidatos de oposição exibiram um gran bloque antievo os grupos irregulares de paramilitares cumpliam a cabalidade sua tarea de aterrorizar a população e atacar físicamente os membros do gabinete presidencial e suas famílias a polícia nacional e depois o alto mando militar se amutinaram e depois pediu a renúncia do presidente posteriormente se assaltou o palácio com uma bíblia em mão já sabemos que uma legisladora se autoproclamou presidenta em uma sesão legislativa sem fórum e o rector da Universidade Mayor de San Andrés junto com o candidato presidencial Carlos Mesa a Embajada de Brasil e a União Europeia e presidentes de outros países se apresuraron a reconocer o novo governo e a erigir a Janine Áñez como a presidenta hoje sabemos que essa precisão em um atua se debiu a a inulação do enjambre o perfeccionamento obtenido tras as inulaciones do chamado jogo de guerra que vai midindo as reacciones do entorno e das forças inimigas aqui é fundamental tener claro que foi o golpe de litio da guerra e dos recursos naturales não vou recordar a importância que terem os recursos naturales na região não somente em temas da maior biodiversidade do planeta o hábitat mais diverso do mesmo temos a selva amazônica enfim na fase atual do capitalismo muitos dos recursos são estratégicos para sua viabilidade e nesta fase se caracteriza o avanço da transição onde alguns conductores consideram críticos sobre todo o litio Bolívia detente primeiro lugar nas reservas de litio da região para o ano do golpe de estado já havia constitucionalizado que sua explotação seria exclusiva por o estado diversos estudios constatan a importância do controle do litio e outros minerales na carreira tecnológica global e aí me parece muito importante volver a ratificar esta questão da importância de lo ambiental para a restauración conservadora vemos agora a activación de grupos civiles organizados e coordenados por fuerzas armadas e de inteligência com o objetivo de generar acciones de desobediencia ou incluso de combate dando banderas medioambientales como foi no caso do golpe de estado e com os incendios na chiquita nia principalmente a injerencia norteamericana não é nova o novedoso radica no uso do discurso medioambiental para estes fins as demandas de corte ambientalista se vuelven um factor decisivo para o triunfo dos movimentos de desestabilização e de restauración conservadora na reciente experiência boliviana a organização política em torno aos incendios forestais previos e articulados à intervenção política e militar com o objetivo de abogar ao governo legítimo são muestra de o anterior estes grupos se valen de outro dos elementos presentes nestas novas modalidades em que se desenvolve a guerra e é o ciberespacio como território privilegiado para a construção de sentidos comunes vemos em um manual publicado por o Cuerpo de Marinas do Ejército norteamericano que se titula Green Cell a célula verde que estas células verdes deben esforzarse por aplicar a toma de perspectiva cultural nos hablan de uma competência intercultural que les ayude a ler de melhor maneira interpretar os dados de cada contexto cultural e também nos hablan de identificar as fontes potenciales de conflito as ventanas de oportunidade ventanas de vulnerabilidade que se podem abrir a partir de eventos clave como dias festivos e eleições no caso de Bolivia foi muito claro que a partir de este evento de esta ventana de vulnerabilidade nas eleições pudieron intervenir e que isto também foi utilizado em outros contextos depois se me dá tempo e ojalá que si quise referirme ao caso de México en esa perspectiva finalmente quisiera comentar sobre no me vou detener na quema de la chiquitanía o papel do agronegocionario e como foram utilizados os incendios que emergían casualmente e que non podían detenerse incluso con a melhor tecnologia quero nada máis mostrar como previo ao golpe de estado dois semanas antes tres semanas antes gracias a estas células que empezaron a activar sobre todo en Santa Cruz se unió la demanda medioambiental con la demanda de defensa del voto en los cabildos que se hicieron en Santa Cruz unieron estas demandas defensa de la tierra e defensa del voto entón se ve claramente la articulación que tenían estos grupos vou a hacer referencia a la paso a la parte de las conclusiones respecto al tiempo quisiera solamente pensar en cuáles son las razones del golpe cuáles son las razones para este tipo de intervenciones con el golpe de estado se buscaba reincorporar plenamente al estado plurinacional de Bolivia a los territorios de dominio del capitalismo poner a disposición del mercado los recursos estratégicos para la nueva fase de reproducción del capital poco siguiendo estas pistas que nos propone Ceseña para descentralar las razones de la guerra identifico los negocios que acompañan las invasiones y las invasiones que acompañan estos negocios en el caso del golpe de estado en Bolivia es muy claro el papel que jugaron los Estados Unidos y después cómo reconocen su cierta participación en el golpe algunos empresarios como Elon Musk dueño de Tesla quien afirmó que daríamos los golpes de estado que queramos y lidien con eso la diplomacia del litio ahí quisiera simplemente mencionar que el control del litio no fue el único motivo del golpe había también otros negocios en juego la entrega de empresas estratégicas a privados la apertura de la inversión privada la explotación de otros recursos estratégicos la ampliación de la frontera agrícola entre otros muchos más durante el periodo del gobierno de facto se reactivó el desfalco del país y de su pueblo por un grupo de aventureros golpistas el regreso del neoliberalismo con los militares buscó recuperar el terreno perdido que había perdido el capital durante 14 años sin embargo nunca antes un golpe de estado fue revertido tan rápido y desde las urnas ahora ahí quiero apuntar y a modo de cierre decir que no hay victorias definitivas la región toda incluida Bolivia sigue en la mira de las fuerzas que buscan apoderarse de sus recursos en enero de 2023 en Brasilia vimos como grupos irregulares trataron de tomar el palacio del plan alto con acciones que rememoran los acontecimientos de noviembre de 2019 utilizando también el discurso religioso y mesiánico como bandera o en Guatemala el intento de impedir la asunción de Arevalo o en Colombia donde el law fair legislativo no permite el avance de las iniciativas de Petro y aquí quiero hacer mención también que en febrero de este año a pocas semanas de las elecciones presidenciales en México el diario estadounidense New York Times publicó un reportaje donde acusa al presidente López Obrador de recibir financiamiento del narcotráfico para su campaña electoral de 2018 este reportaje anterior se basó en información falsa filtrada por la DEA y desechada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos los golpes mediáticos también tienen consecuencias peligrosas este mismo periodo este mismo periódico fue pieza clave en la construcción de un clima político hostil al gobierno de Morales en esta que le llaman manufacturación del consenso entonces aquí quiero solamente poner el dedo en el renglón respecto a que hay mecanismos diversos para modificar el mapa político latinoamericano a conveniencia de los poderes fácticos y a contramarcha de las decisiones de las mayorías a veces se presentan bajo las formas de guerras judiciales otras veces con algunos artilugios mediáticos intención de anular elecciones o directamente golpes de estado entonces finalmente para pensar en las nuevas formas de articularnos y de construir la integración latinoamericana creo que es muy importante no perder de vista el contexto en el que nos encontramos no perder de vista ante qué nos enfrentamos y también poder pensar cuál es el papel que tenemos desde los movimientos sociales desde los gobiernos desde la academia para poder adelantarnos a este tipo de intervenciones y de injerencismos gracias muchas gracias rebeca espero que hayas podido escuchar los aplausos creo que es importante a partir de la exposición de rebeca también señalarles que estamos muy preocupados con la situación de bolivia hace un par de días se detuvieron a un funcionario clave en el proceso boliviano de la cuestión de litio a Echazu que fue ministro de minas también pero estuvo muchos años ante el proyecto de litio y hoy supimos que uno también de los funcionarios de esa misma empresa se suicidó porque también está involucrado con causas judiciales así que es un proceso que sigue vigente y bueno estamos en alerta paso la palabra inmediatamente a la colega Daniela Arruda Benjamin Buenas tardes a todos me escuchan apesar de la voz linda aquí uno de los desafíos de la integración regional es la falta de conectividad que significa que son longos voos entre los países de la región que no ayudan mucho a mi voz pero de todas maneras gracias a todos en fin yo tenía preparado una presentación un poco sobre de las respuestas institucionales de la región a esos desafíos que fueron mencionados pero a raíz de la presentación del Alan también de la Rebeca yo voy a permitir yo voy a dejar la presentación que comenta un poco la evolución de dos principales instrumentos ahora de integración en América Latina que nos Brasil voltó a privilegiar que es la CELAC y el consenso de Brasília para el público pero voy a meter un poco más a la cuestión de los desafíos que fueron mencionados aquí un poco encima de lo que fue mencionado por el Alan y desculpe más una vez mucho gracias a Claxo por la oportunidad yo creo que este tipo de debate es fundamental justamente en este momento de reconstrucción de esta agenda y yo começo justo ahí por el primer desafío que tenemos ahora en la región que es la reconstrucción de confianza fue mencionada que vivimos un contexto de grandes transformaciones un contexto de crisis múltiples ambientales geopolíticas financeiras que cobró de la región en los últimos años un precio bastante alto en términos de polarizaciones polarizaciones entre países e polarizaciones dentro internas en la sociedad con el desgastamiento de tecido social con el desgastamiento del espíritu de integração que existía en el pasado nosotros tuvimos experiencias inclusive con gobiernos de diferentes alineamientos políticos pero que tenían que souberan construir una agenda común y eso con la polarización creciente de los últimos años infelizmente se perdeó y dado desde el punto de vista institucional inclusive que es el trabajo un poco del departamento de integração regional de Itamarati en este momento de reconstruir esas esferas institucionales nos da un trabajo complexo porque no solo tenemos visiones diferentes o que es normal entre países no necesariamente todos los países de América Latina y del Caribe tienen las mismas visiones sobre todas estas grandes cuestiones globales y sobre todos estos desafíos que están presentados sea por razones internas legítimas sea por la propia función de la situación geopolítica que a veces nos obliga a tal vez escolher cuando no devíamos amigos visiones también y construir una agenda conjunta de intereses concretos entonces hablando en desafío creo que el primer desafío que se presenta es la reconstrucción de confianza en un contexto que no es fácil en un contexto que es polarizado en un contexto que muchas veces tenemos una cierta tendencia que no de los primordios de la historia de la integración latinoamericana siempre conviveu por un lado ese deseo de unirse para vencer los desafíos comunes para intentar proyectar una voz de la región en un contexto mundial ni siempre muy favorable y al mismo tiempo siempre conviveu con esa idea de tenemos que tener una visión conjunta visión que no necesariamente es compatible en determinados momentos entonces el primer desafío es la reconstrucción de la confianza el segundo desafío no menor es justamente a partir de esa reconstrucción de la confianza o concomitantemente a ella construir esa agenda común de intereses concretos una agenda renovada que tiene que llevar en cuenta la evolución de los intereses concretos algunos de estos desafíos fueron mencionados aquí el tema ambiental que inclusive como fue mencionado por la Rebeca tiene sido instrumentalizado pero también es una aspiración de varias de varias de nuestras populaciones entonces tiene que ser llevado en cuenta entonces como es que se transforma esa agenda de integración en una agenda sustentable es una cuestión chave en una región que es paradoxalmente rica en recursos naturales pero al mismo tiempo y una de las regiaciones más limpas del mundo en términos de transición energética pero que al mismo tiempo tiene inclusive en función de las desigualdades estructurales tiene en algunos de los combustibles fósseis su principal fonte de renda como es que compatibiliza eso se tiene la agenda de la desigualdad que esta tal vez esta no es nueva infelizmente pero que tiene que ser construida igualmente tenemos una región con altos índices de informalidad para asegurar que políticas públicas en el ámbito nacional y políticas públicas en el ámbito regional sean de factos políticas públicas que afecten y que beneficiem las diferentes camadas de la población se tiene que llevar en cuenta estos factores a baja produtividad como fue mencionada las famosas armadilhas que a Cepal desde siempre apontaban y que fueron realzadas en la pandemia baja produtividad poco investimiento niveles de empleo reduzidos a informalidad todo esto hace que no consiga tener una distribución adecuada de riquezas y obviamente cualquier política de integración renovada tiene que tener presente esto si quiere beneficiar y este es un de los focos por ejemplo de los esfuerzos que venían siendo feitos en el ámbito del consenso de Brasília que yo entendo que ustedes mencionaron fue mencionado hoy de mañana que la iniciativa que surgió de la reunión de los 12 presidentes en maio pasado convocada por iniciativa del presidente Lula para retomar las bases del diálogo en América del Sul y creo que uno de los puntos unánimes de esta discusión en la reunión fue la necesidad de usted identificar iniciativas concretas de cooperação y de integración que beneficiassem la población que no bastan grandes ideas son importantes no estoy diciendo que no sean grandes ideales de integración y unión pero buscar focar en temas que tengan un impacto concreto integração produtiva integração fronteiriça infraestructura temas que dizem respecto a população y por qué eso porque eso va al tercero desafío que es el desafío del engajamiento esta agenda de integración latinoamericana no puede ser solo una agenda de gobiernos gobiernos son importantes claro el impulso político de integración esteve en la base de todos los grandes movimientos de integración existentes pero no 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 en la en la democracia pueden mudar orientaciones mudan y en un contexto de polarización vimos para el bien o para el mal lo que eso puede suceder generando resumen entonces en la medida que la integraña solo será digamos duradera y concreto en la medida que la subera engajar la población que la población gere más demanda por integração que la veja en la integração en las aciones de integração regional un beneficio concreto y eso es un desafío hoy en día de identificar esas aciones engajar más la sociedad civil en la identificación de estos criterios aproveito para hacer aquí una propaganda lanzamos semana pasada en parcería con la Secretaría de la Presidencia una campana consulta a associação de jovens a juventud brasileira espero que depois se reproduza em outros países a seguinte pergunta que américa do sul que integração para américa do sul vocês querem está online depois eu posso distribuir porque justamente para ouvir esses inputs ouvir essas questões isso vale para todos os âmbitos da sociedade que integração a população quer porque na medida em que a gente conseguir refletir essa agenda independentemente do que aconteça depois nos governos isso será uma demanda uma expressão da população então esse é um desafio e um quarto desafio mais institucional é a questão justamente que foi mencionada dessa multiplicidade de acordos já existentes américa latina e caribe é uma região prolífera de iniciativas de integração regional eu já perdi a conta eu trabalho com isso há anos e de tempos em tempos ainda parece seja uma organização um instituto um mecanismo envolvendo os países da região isso obviamente é muito positivo isso é um reflexo de que há uma demanda de mais cooperação de mais diálogo de mais mais conversa mas por outro lado gera o desafio da sinergia é o desafio de você saber nessa miríade de iniciativas de instrumentos como é que elas se complementam inclusive não só para evitar duplicações e eficiências mas sobretudo para evitar contradições e para segurar que a gente tem uma direção estratégica e um sentido de conjunto em todas essas iniciativas uma das coisas que sempre me chamou atenção para voltar também a um tema que foi mencionado pelo Alain enfim é o fato de apesar de você ter na região uma quantidade enfim enorme de acordos de livre comércio acordos regionais eu acho que praticamente todos os países da América Latina se não todos enfim quase todos estão conectados estão ligados por acordos comerciais que permitiram ao longo do tempo justamente aumentar o fluxo de comércio embora agora enfim nos últimos anos esse esteja outro problema a redução em função da conjuntura eles nunca geraram integração produtiva tem um elo perdido aí que a gente precisa destrinchar e que precisa tentar resolver porque esses acordos regionais essa rede de acordos regionais existentes se você pegar Ládio se você pegar enfim comunidade Andina Mercosul e os acordos e os demais acordos porque que eles não geraram o benefício que seria o benefício esperado de integração produtiva então assim você tentar dar sentido a toda essa rede de acordos e tentar buscar encontrar onde eles convergem onde eles se complicam e o que você necessita efetivamente avançar para que de fato a integração regional possa ser uma resposta a todos esses desafios e eu acho que isso é importante também ressaltar todos esses exercícios de integração institucional foram pensados e tem sido pensados justamente com esse objetivo ontem mesmo se vocês olharem no valor o presidente Lula mencionou essa América Latina precisa estar unidas estar juntas porque somente juntas nós vamos enfrentar esses desafios agora e acho que os mecanismos de integração as iniciativas de integração que surgiram nos últimos anos na região foram todas concebidas com esse objetivo independente independentemente da vertente da linha se foi integração profunda ou se foi outro tipo de mecanismos mais amplos elas foram todas voltadas para esse objetivo e no entanto elas ainda institucionalmente não avançaram o suficiente essa grande sinergia não aconteceu ainda então esse é um desafio um desafio que nós temos que encarar e com prioridade sobretudo porque como foi mencionado nós estamos vivendo num contexto mundial de profundas transformações não só geopolíticas mas econômicas você teve nos últimos tempos impactos consideráveis sobre as cadeias globais de valor que chegou o fenômeno que chegou inclusive a levantar questionamentos sobre uma eventual desglobalização nós já havíamos chegado ao momento de retorno a comércio próximo comércio não próximo na verdade acho que estamos numa fase de transição você ainda terá porque estratégias de inserção internacional foram feitas mas haverá essa preocupação em diversificação de fornecimentos de fornecedores em diversificação de cadeias e nesse sentido essa discussão sobre cadeias regionais de valor é fundamental precisamos olhar o que que precisamos enfim modificar introduzir alterar nos nossos acordos comerciais nas nossas discussões regionais em matéria de cooperação nas diferentes áreas para que isso possa acontecer para que de fato nós estejamos mais fortalecidos para enfrentar esses desafios que não são poucos a região tem uma grande oportunidade nós somos como foi mencionado grandes produtores de recursos naturais temos minerais críticos que serão essenciais mas temos que evitar a todo custo acho e esse é um esforço que tem sido generalizado que se reproduzam novamente padrões do passado em que a região seja simplesmente exportadora de recursos naturais e não gere riquezas aqui em benefício tudo isso tem que ser feito também pensando claro na população pensando em benefícios concretos de inclusão social de desenvolvimento social distribuição de riqueza porque obviamente também não se quer reproduzir não adianta só crescer se você não distribuir então são todos desafios importantes que vão resultar no último que no fundo era o que eu deveria me ocupar mais que é a questão da reconstrução da institucionalidade que permitirá eventualmente você alcançar esses objetivos todos o Brasil desde o início do governo Lula tomou a decisão de retornar a essa agenda regional estamos engajados portanto na reconstrução do diálogo na região primeiro ato de política externa do presidente Lula a primeira viagem externa do presidente Lula vocês recordarão foi a reunião da CELAC da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos na Argentina em 2023 e já estou terminando enfim a CELAC que por sua vez e vocês verão com mais detalhes na apresentação vem também num processo de tentativa de reconstrução depois de alguns anos de paralisia presidência mexicana presidência argentina com foco em iniciativas muito concretas como por exemplo que respondem aos interesses dos países como por exemplo a criação de um fundo para gestão de riscos e desastres naturais e adaptação e função climática a questão do plano de segurança alimentar que foi adotado em iniciativas muito concretas e finalmente também a reconstrução do diálogo na América do Sul com o consenso de Brasília e o retorno ao Nassu estamos num processo de reativação desses diálogos sempre com esse objetivo de dotar a região de instrumentos necessários para tentar enfrentar esses desafios que são comuns e eu acho que são comuns e que precisam portanto merecem a atenção de todos e acho que como disse e concluo para fazendo um pouco a palavra do embaixador Celso Amorim que esteve na UERJ já um pouco tempo atrás dando uma aula magna e que ele me lembrou que quando perguntaram a ele por que tanta atenção à região um país como o Brasil obviamente tem e tem projeção e tem interesses em várias partes mas a resposta é simples e acho que vale para todos os países da região é aqui que nós vivemos é o nosso bairro é a nossa vizinhança se um vai mal o outro vai mal então temos que trabalhar todos em conjunto muito obrigada muito obrigada Daniela também por ter mudado a sua apresentação em função às ponências dos colegas passo a palavra imediatamente a Sacha Llorente Muito boa tarde a todas e a todos sei que não é a melhor hora para para depois do almoço e tudo mas vou tentar ser breve cumplir com os 15 minutos mas não posso deixar de agradecer a CLACSO e a Universidade por esta invitação e por a oportunidade de compartilhar com vocês he estado escutando as intervenções de todas e todos e vou tentar tocar outro ângulo de os temas da integração para aportar a nosso debate quero falar do multilateralismo em geral eu vivi 8 anos nas entrañas da bestia estive em Naciones Unidas e fui presidente do Conselho de Seguridade de Naciones Unidas presidente do Grupo dos 77 e presidente da Comissão de Desarme e Seguridade das Naciones Unidas um pouco de experiência tenho sobre o tema e quero que me acompanhem neste pequeno análisis todos sabemos que nos antecedentes do direito internacional e do sistema multilateral existen normas previas por suposto da Carta das Naciones Unidas Unas de Elas tem que ver com o que agora se conhece como o direito internacional humanitario ou o direito diplomático e consular ante os sucesos que hemos visto nos últimos que hemos vivido nas últimas semanas por exemplo o gravíssimo atentado contra a Embajada de México en Quito e o secuestro do ex-vicepresidente do Ecuador Jorge Glass e as declaracións da canciller ecuatoriana que ponen en dúvida esos principios elementales do direito diplomático e do direito de asilo les hago a seguinte pergunta e les pido que me ayuden levantando a mano a pergunta é se sometiéramos esas disposiciones ante a actual conformación da Assembleia General das Naciones Unidas vocês creen que esas normas me refiro a as normas do direito internacional humanitario que supuestamente teme que limitar as guerras ponen límites ao uso da força ou o direito de asilo ou o direito de respeito ás instalaciones diplomáticas vocês creen que esas disposiciones se podían aprobar agora unánimemente quénes dicen que sí quénes dicen que no terrible o mesmo o mesmo pasa perdão agora sim o mesmo pasa com os principios e os propósitos da carta de as Naciones Unidas a ver creo que estou un pouco agora sim os principios e propósitos da carta de as Naciones Unidas aqui não estou falando da conformidade do Conselho de Seguridade não estou falando do poder de veto dos cinco membros permanentes senão dos principios e se los leo o primeiro igualdade soberana dos estados o segundo boa fé no cumplimento das obrigações contraídas o terceiro uso de medios pacíficos para arreglar as controversas o quarto abstenerse de recurrir á amenaza ou ao uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer estado vocês creen que estes principios poderiam adoptarse hoje os que estén de acordo levanten a mão os que dicen que não levanten a mão bom lamentablemente esa é a situação de nosso sistema multilateral hemos retrocedido incluso nos principios nem falar de os outros temas que são também ampliamente controversiais das Unidades Unidas Mas isso se dá em um momento muito particular na história da humanidade que não se compara aos previos já muitos de vocês falaram disso estamos enfrentando uma multiplicidade de crises etc bom a humanidade enfrentou crises por muito tempo mas a característica particular desta época é que são crises existenciales que significa isto que ponen em risco a própria existência da especie humana e da vida no planeta por primeira vez na história temos por menos quatro crises de carácter existencial em meio de as guerras em meio do hambre em meio de grandes catástrofes humanitárias existen por menos quatro que são existenciales que ponen em risco a vida da especie humana uma das é, por suposto a possibilidade de um conflito nuclear nos últimos anos há havido um retrocesso incluso na puesta em efecto de normas que proíben o uso de armas nucleares Estados Unidos renuncio algumas o mesmo Rusia temos por exemplo agora no conflito no conflito o genocidio contra o povo palestino em Gaza a Israel que é uma potência nuclear aqui um pequeno pie de página o mesmo sucedia com o regime de apartheid em Sudáfrica Sudáfrica da Sudáfrica de apartheid também contava com armas nucleares com o apoio político e diplomático dos Estados Unidos com o financiamento militar de Estados Unidos para sostener ese régimen de apartheid lo mismo pasa con Palestina el genocidio la limpieza étnica castigo colectivo las torturas las masacres vienen acompañadas de apoio militar político de Estados Unidos pero decía tenemos estas crisis existenciales estas amenazas existenciales y no tenemos la única forma de intentar resolverlas es a través de una acción colectiva y el sistema multilateral como estamos advirtiendo está en ruinas no hay acuerdos para nada y aquí con la experiencia de haber trabajado allá es creo que es triste decirlo pero las Naciones Unidas han sido degradadas no son un espacio de gobernanza global dejaron de serlo si alguna vez lo fueron es cuando más un foro político un foro en el que uno va a hablar da su posición y punto pero las grandes transformaciones de la humanidad la forma en la que se puede enfrentar estas crisis no va a venir por el actual sistema multilateral no va a venir por este sistema de la organización de Naciones Unidas es 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 un foro político el consejo de seguridad es inoperante hace mucho tiempo solamente en el tema de de Israel Estados Unidos ha utilizado en 40 oportunidades su derecho de vetar resoluciones 40 solamente para el tema de 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 en defensa de Israel en los últimos meses desde octubre hasta ahora cuatro veces cuatro vetos de Estados Unidos para defender al régimen genocida de Israel entonces ese es más o menos el panorama salvo algunas operaciones humanitarias salvo algunas agencias que hacen trabajo humanitario las Naciones Unidas son prácticamente irrelevantes para resolver los grandes problemas de la humanidad es una tragedia es una tristeza la pandemia ha sido un ejemplo de ello que rol ha jugado la organización mundial de la salud prácticamente ninguno hemos visto como algunos países desarrollados han tenido actividades de piratería contra equipos de bioseguridad Estados Unidos identificaba un cargamento de bioseguridad que tenía que ir a Bahamas ese cargamento estaba en un aeropuerto en Turquía iban con la fuerza a llevárselo si la OMC nada el sistema de distribución de vacunas de Naciones Unidas un fracaso hemos llegado a ver en la pandemia en carne viva el modelo neoliberal como países como Canadá acumulaban cuatro veces su población cuatro veces su población de vacunas mientras África o América Latina tenían 1% o 2% de satisfacción de vacunas entonces les decía puede sonar muy pesimista pero no creo que nada trascendental venga de la organización de Naciones Unidas aquí está con nosotros Andrés Arauz Ecuador fue puntal en la posibilidad de que haya un tratado de derechos humanos sobre las grandes corporaciones para limitarlos en su poder no avanzó porque todo eso está controlado por quienes no quieren que nada cambie luego se ha hablado sobre por ejemplo grupos como el grupo de los 77 más China el movimiento de los no alineados y aquí hay que decir que hay una esquizofrenia muy particular porque si uno lee las declaraciones del movimiento de los países no alineados o las declaraciones del grupo de los 77 el grupo de los 77 reúne a dos tercios de la membresía de la organización de Naciones Unidas dos tercios uno lee esas declaraciones y dice bueno el mundo está en su mejor momento pero luego ve que es lo que hacen esos mismos estados sobre esos temas hay un divorcio más grande que el océano pacífico un divorcio terrible vergonzoso es decir ninguna de esas de esos grupos de negociación realmente tienen una influencia en la realidad lo mismo pasa con la corte penal internacional la corte penal internacional ha sido instrumentalizada políticamente por muchos años las grandes potencias como Estados Unidos no son parte de la corte penal internacional pero la utilizan para perseguir a quienes consideran que son sus adversarios políticos y hablamos del consejo de seguridad yo tampoco creo que el consejo de seguridad sea reformado por sí solo si hay alguna reforma va a ser producto de una grave crisis existen cuatro países que están pugnando por ingresar como miembros permanentes al consejo de seguridad se los llama el G4 que son Brasil India Alemania y Japón esos son los cuatro países que pretenden ingresar pero la situación es tan complicada que cada uno de sus países tiene adversarios en sus propias regiones que impiden que esos países accedan al consejo de seguridad no le cae muy bien a Pakistán que India ingrese al consejo de seguridad por supuesto no le cae muy bien a Corea del Sur ni hablar de Corea del Norte que Japón ingrese al consejo de seguridad entonces una serie de complicaciones para reformar no va a haber una reforma por sí misma la reforma transformación del sistema multilateral lamentablemente y aparentemente ojalá me equivoque va a venir de una profunda crisis uy tres minutos Dios santo bueno eso del multilateralismo ahora quiero en estos últimos tres minutos hablar un poquito de la situación regional tampoco soy muy optimista sobre lo que va a pasar en la integración latinoamericana y caribeña nunca debemos olvidarnos el nombre completo de nuestra región es América Latina y el Caribe y el Caribe esos 14 países son parte esencial de nuestra integridad pero decían no soy muy optimista la historia nos enseña que cuando hay pugnas cuando en este caso de bipolaridad o multipolaridad las zonas periféricas de cada centro de poder se convierten en zonas de disputa entonces América Latina va a ser una zona de disputa en ese interregno como decía un compañero para llegar a otro orden global y mientras tanto eso suceda vamos a tener muchísima inestabilidad en términos de integración yo honestamente no creo que tengamos una una celac como fue diseñada e ideada a un principio yo no creo que una sur sea lo que fue mientras estuvo vigente lamentablemente porque somos vamos a ser parte de esa pugna para los Estados Unidos América Latina y el Caribe no es solamente una condición de su hegemonía es una precondición de su hegemonía hay una diferencia vean ustedes lo que pasó en la cámara de representantes hace algunos días Estados Unidos aprobó un paquete de 95 mil millones de dólares para tres países Ucrania Taiwán e Israel si está es muy evidente lo que lo que pretenden hacer para desestabilizar esos tres lugares del mundo es muy evidente pero en el caso de América Latina y el Caribe nosotros somos una precondición es decir más vitales para ellos que esos tres lugares a los que están destinando todos sus recursos económicos por eso la ofensiva de Milé en Argentina es tan peligrosa no solamente por la base militar en 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 la Antártida no solamente por su alianza con Israel sino porque va a ser un agente perturbador de cualquier esfuerzo de integración lo mismo pasa con Novoa en Ecuador y otros lugares en el en el en la región luego a ver creo que ya estoy con un solo minuto sobre los desafíos de nuestra integración yo creo que hay que abrir mirar con los ojos muy abiertos cuáles son nuestros escenarios de integración yo no creo que la OEA sea un escenario de integración regional yo creo que hay que incluso ver las raíces históricas de esa organización es hija del panamericanismo el panamericanismo fue construido para los intereses de los Estados Unidos vean el presupuesto la composición y los resultados de la OEA y todos nos damos cuenta que es solamente una extensión es una extensión de la política exterior del Departamento de Estado y lamentablemente muchas de nuestras cancillerías bueno están muy contentas con la OEA porque pueden ubicar diplomáticos ahí ¿sí? por eso y además porque son muy conservadoras nuestras cancillerías son hiper conservadoras ¿sí? entonces yo creo que cualquier crítica sobre la OEA repito esto cualquier crítica sobre la OEA debe ser destructiva yo no la integración latinoamericana y caribeña no va por la OEA todo lo contrario yo creo que hay que hacer todo para desmontarla absolutamente todo por eso el ejemplo de Nicaragua de Venezuela yo creo que es la línea correcta luego con esta idea termino prometo lo que veo es que estamos viviendo un repliegue del multilateralismo no le veo esperanzas al multilateralismo global como decía no le veo esperanzas al segundo nivel que es el multilateralismo regional por las razones que explicaba entonces ¿qué nos queda? hay que replegarse a lo que se llama el multilateralismo temático el multilateralismo temático ahí entran creo los BRICS porque no es una instancia regional como se ha explicado sino el multilateralismo temático es decir hay causas Palestina es una causa Sudáfrica ha dado un ejemplo maravilloso con el tema de Palestina junto a Nicaragua hay una causa y ahí se alinearon muchos países luego el BRICS es otra la desdoladrización es otra yo creo que vamos a ver como desde el sur global nos vamos alineando a ese tipo de causas más que a una instancia regional o global multilateral mientras no superemos esta difícil etapa muchas gracias muchísimas gracias Sacha por esa provocadora intervención creo que da para hablar muchísimo en el debate le paso la palabra a Matías Capeluto bueno muchas gracias buenas tardes gracias a la Universidad Claxo y a Mónica sobre todo por esta invitación y a Sacha que recién se atrevió a hablar mal de mi ley lo cual me evitó cinco minutos porque es lo que hacemos todo el día nosotros bueno primero para arrancar no sé si está la presentación nosotros ahí está desde en su momento lo que fue la gestión pasada en Casa Patria Grande que es un espacio de Secretaría General de Presidencia era un espacio porque hoy ya no existe más elaboramos una propuesta sobre el futuro de la integración regional ahí está el título y lo van a encontrar en la web del grupo de Puebla si quieren profundizar un poco más sobre los que vengo a traerles en estos 15 minutos bueno primero y acá Alan quizás al principio habló bastante y voy a tomar solo algunos puntos de esto América del Sur está quizás en los momentos de mayor desorganización y de desunión que tuvimos en los últimos tiempos pero en un momento Alan hablaba de que estamos en un interregno entre lo nuevo que no termina de nacer y lo viejo que no termina de morir pero hay algunas constantes en América Latina y sobre todo en América del Sur que se vienen repitiendo desde siempre y una de ellas tiene que ver con la poca capacidad que tenemos los latinoamericanos de comerciar entre nosotros mismos las elidades económicas de América Latina no piensan en América Latina y a mí me parece que está una de las grandes claves de por qué a pesar de que los pueblos impulsan la integración regional nunca termina de suceder o nunca termina de concretarse como nosotros esperamos y si ahí vemos por ejemplo lo que es la investigación de de Intal vamos a encontrar que el apoyo a la integración regional en toda América Latina es del orden del 71% es decir los pueblos apoyan la integración el tema es que después cuesta mucho materializarla y transformarlo en algo concreto y a la vez creo que uno de los mayores retos que estamos teniendo en esta época es que y lo estamos viendo de forma concreta en las generaciones nuevas de 16 a 25 años o 16 a 29 años es como la democracia va perdiendo apoyo que eso también se traduce en nuestra región en que deberíamos empezar a identificar a partir de qué momento en América Latina quizás algunos dicen 2015 2016 la democracia empezó a romperse y los movimientos nacionales y populares empezaron a traducir eso primero como persecuciones políticas o como loafer pero eso también se transformó en golpes de Estado hubo acá hubo en Bolivia pero además de eso lo que encontramos es que esta persecución a políticos y políticas nacionales y populares o progresistas o socialistas también lo que va haciendo es que la democracia deja de tener reglas deja de tener un sentido y además no da resultados por lo tanto cuando hoy jóvenes como pasó y está pasando en nuestro país jóvenes de 20 años dicen yo no necesito el Estado porque el Estado lo único que hace es traerme problemas es cobrarme impuestos y no me soluciona nada la democracia deja de ser un valor y vamos a entrar en una etapa muy complicada para lo que son nuestros sueños y aspiraciones digo de todo lo que estamos acá entonces es necesario y acá hacemos un aviso de alerta de que el proceso que estamos viendo en Argentina en los jóvenes y que se ve en otros países de la región no hay que desconocerlo y que necesitamos tener por el lado de ustedes digo de este auditorio mayores investigaciones y poder ver más de cerca el problema pero no ocultemos el tema porque en nuestro país se está dando pésimos resultados pero bueno vamos a seguir que pasó acá traigo tres ejemplos de tres momentos en que sobre todo las juventudes salieron a la calle en los últimos años reclamando en algunos casos más democracia ahí va en algunos casos más democracia en algunos casos que el Estado les dé soluciones pero sin embargo la frustración está a la vuelta de la esquina en la mayoría de estos casos entonces con esto reforzar también la idea de que la protesta social y como las juventudes hoy se están movilizando en América Latina que no están coordinadas de manera regional pero que les está pasando y estamos viendo que se comportan de manera bastante parecida continuando un poco más a ver ahí va continuando un poco más y quizás como una respuesta a este momento de desunión y desintegración vemos lo que fue el consenso de Brasilia de hace casi un año ya donde hubo presidentes suramericanos que no se conocían que no se habían visto las caras nunca de forma presencial y el presidente Lula los convocó a un retiro presidencial para intentar encontrar un camino común lamentablemente y esta es una visión personal esto no terminó dando los frutos que uno esperaba quizás deberíamos haber visto que después de eso resurja la UNASUR o resurja algún mecanismo u organismo de integración suramericana que dé resultados concretos a los pueblos pero muchos de las personas que se ven ahí que todos hombres además antepusieron sus diferencias antes que las cosas que los unen para sentarse en esa mesa entonces también esto es un signo de época que lamentablemente yo en mi caso tengo 37 años me tocó vivir cuando empecé a militar la tapa de oro de la integración regional y esperaba esta foto con los sueños de volver a esa época pero bueno tenemos que entender de que ahora estamos ante una época nueva y que hay que encontrar de qué con qué mecanismos y qué caminos tomamos para volver a darle soluciones concretas a nuestros pueblos y ahí es como nosotros presentamos en tres ejes de trabajo acá ya se habló un poco de cómo la CELAC tiene que ser la mesa de trabajo la cancillería política de América Latina el espacio de articulación política de todos los países donde es importante saber que es el único lugar donde están todos sentados en la mesa pero que tiene una gran trampa que Sacha lo ponía en una de las de la filmina de su presentación que es la figura del consenso ¿no? porque que todos estemos de acuerdo sobre un punto siempre va a haber alguien que no y les doy el ejemplo de lo que nos pasó en Argentina cuando nos tocó presidir la presidencia pro-témpore de CELAC tratamos de darle algún dinamismo a CELAC y que empiece a haber un grupo de trabajo mínimo que empiece a llevar los temas porque si no la CELAC entre presidencia pro-témpore y presidencia pro-témpore a veces lo único que hay para traspasarse es la contraseña de Twitter porque agarra otra presidencia pro-témpore en los temas y no les da la prioridad que les dio la anterior es decir cuando uno no tiene un mecanismo simple no estamos hablando de grandes burocracias pero un grupo de personas mínimo que siga los temas es muy difícil continuarlo año tras año cuando cambiamos las presidencias todo el tiempo y nosotros desde Argentina impulsamos que haya ese espacio de trabajo mínimo con un aporte mínimo de los estados y lo podía hacer incluso la presidencia pro-témpore bueno se opuso Nicaragua porque estaba enojada con Argentina atrás se sumó Uruguay y se sumó Jamaica y se nos cayó la manera de que le podíamos dar un dinamismo a CELAC entonces ese consenso termina siendo una trampa para la integración porque termina siendo un veto entonces hay temas en los cuales tenemos que ver de qué manera construimos mayorías y no estas micro minorías que nos impiden el avance y lo último con CELAC me parece que tiene que ver con lo que pasó estos días con la crisis y la invasión de Ecuador en la Embajada de México ustedes saben que hubo una cumbre presidencial de 33 países se conectaron 10 presidentes ese vacío también son cuestiones que no nos podemos permitir en la región que sucedan sobre todo en un caso tan grave como ese segundo tema es lo que denominamos la matriz de convergencia y acá nosotros vemos que es uno una de las causas por las cuales los pueblos no terminan de ver los resultados de la integración regional que buscamos a qué nos referimos en América Latina y el Caribe tenemos 4 bancos de inversión y financiamiento 17 mecanismos de integración o cooperación 11 organismos de integración y 9 parlamentos regionales perfecto nosotros tuvimos una crisis de dengue hace un mes en Argentina a qué organismos le vamos a golpear la puerta por qué pasan estas cosas porque no terminan de estar definidas cuáles son las funciones o si bien sí pero terminan acumulándose capas geológicas de mecanismos de organismos de bancos que tienen sus burocracias que tienen sus presupuestos y que no hay ningún tipo de inteligencia estratégica aplicada a toda esta integración aliá abajo que como ven no se entiende nada es porque precisamente no se entiende nada ahí intentamos graficar a qué país en qué país está cada uno de los organismos entonces uno ve que en la OEA Cuba no está entonces no hay ningún espacio concreto de trabajo donde estemos todos sentados revisando temas complejos y ver cómo vamos a salir adelante bueno parece que nos metimos en una trampa el promedio que encontramos es que cada tres años y cuatro meses América Latina crea un mecanismo o organismo de cooperación hace 40 años es un problema y después bueno acá el sueño de muchos y de muchas la UNASUR que para nosotros para nuestro grupo de trabajo y para el grupo de Puebla también fue y es el mejor organismo que encontramos de integración regional tan bueno fue y tan importante fue que cuando la derecha decidió romper como rompió con la democracia romper con la integración regional del único lugar donde se fueron es de UNASUR el único lugar que vaciaron es en UNASUR en el resto continuaron entonces por algo pasó esto y es que UNASUR tenía por ejemplo un banco de precios de medicamentos donde era un simple software donde cada país ponía a quien le compraba determinadas drogas farmacéuticas que creo que eran 30 a quien se las compraba en qué cantidad y cuánto pagaba para hacer algo muy simple es un Excel compremos todos juntos y bajémosle el precio esos tocan intereses esos darles soluciones a nuestros pueblos entonces algo tan sencillo hoy no existe y la derecha lo rompió pero también hay que aprender y uno no está enamorado de los instrumentos digo podemos crear como pueblos otras cosas como UNASUR pero no es necesario que lo creemos es decir UNASUR como si mañana puede reconvertirse en otro nombre de otra manera pero no hay ningún mecanismo de defensa de los pueblos ante las distintas corporaciones internacionales Amazon en su último balance dice que lo que obtuvo como ganancia solamente en la tarifa de servicios ya es más de lo que recauda todo Centroamérica y Caribe de qué manera nos vamos a sentar con Amazon a negociar algo entonces por eso mecanismos y organismos como UNASUR servían pero también para aprender de ese proceso quizás lo que le faltó a UNASUR y tomo lo de Allan del principio tiene que ver con incorporar las organizaciones de la sociedad civil a los procesos de integración tenemos que hacer que las élites económicas latinoamericanas o suramericanas se involucren en los procesos de integración porque si queda todo solo en la política vamos a depender de quién gobierna y los intereses económicos nos quedan por fuera de estas discusiones entonces los pequeños y medianos empresarios suramericanos o los grandes empresarios sudamericanos tienen que estar de alguna manera involucrados en estos procesos para que no sean solo procesos de la política tienen que ser procesos de la economía y de la sociedad por último esto que se ve ahí esto es hablando con la inteligencia artificial estuvimos haciendo un ejercicio de bueno cómo se va a ver en el futuro la sociedad latinoamericana y de qué manera se va a ver lo que se ve hoy respecto a la integración regional ustedes fíjense que la inteligencia artificial nos responde que básicamente lo que vemos ahí nos dispara muchas ideas pero son dos sociedades en una personas que van a vivir absolutamente diferenciadas una de la otra algunas quizás más vinculadas con el mundo prestando servicios a todo el mundo y otras prestando servicios a sus pares a sus vecinos y que ahí va a haber un quiebre porque unos van a vivir de una manera y otros van a vivir de otra es una de las tantas ideas que nos pueden surgir pero estas nos parece que esta forma de graficarlo es porque el desafío que tenemos con la integración regional y de darle soluciones a estos pueblos es que lo que la inteligencia artificial nos está marcando que sea el futuro tenemos que cambiarlo porque que eso no nos va a convenir a nosotros ni a nadie así que bueno muchas gracias creo que cumplí con el tiempo muchas gracias Matías el único que no necesitó cartelito un éxito bueno gracias por esa exposición también tan ilustrativa que realmente nos invita a inventar ¿no? bueno le paso la palabra a palabra a palabra a cambio el tipo paso la palabra al Sergio Santana como último expositor de esta mesa boa tarde a todos y a todas quería saludar a organización del evento en la persona com o Álvaro Garcia Lineira, que era o vice-presidente da Bolívia, e o encerramento foi com o Evo Morales, então não precisa dizer mais nada, um evento desse porte. Saudar aqui os meus companheiros de mesa e dizer que para mim é uma felicidade muito grande estar aqui com velhos amigos, novos amigos, e aqui no Rio de Janeiro podermos compartilhar de algumas ideias importantes relacionadas ao processo de integração. Digamos que eu já estou nessa de debater integração desde o século passado, como vários outros aqui que também estão aí nessa atividade intelectual, acadêmica, de formulação de estudos de geopolítica, e sempre é importante nós termos essas palestras, essas ideias, para nós podermos ampliar o nosso campo de conhecimento. Esse tema da integração regional, eu considero fundamental, é um tema extremamente importante, até para nós entendermos quais são as perspectivas que nós podemos, não só alinhar do atual momento, do passado, mas principalmente para pensar o futuro. Eu queria iniciar fazendo uma provocação, acho que todo mundo aqui, até por ter engajamento, por estar aqui debatendo, vai lembrar da ideia do Fórum Social Mundial, um outro mundo é possível. Eu coloco como uma interrogação e coloco como uma exclamação, um outro mundo é possível. Eu diria que no campo da integração regional, nós tivemos essa ideia de que um outro mundo é possível durante um determinado período, que inclusive balizou várias falas aqui dos meus antecessores, e certamente daqueles que vão falar até o final do evento, que foi justamente no período de 2002, 2003 principalmente, até 2015. Principalmente entre 2004 e 2012. Porque, claro, nós não temos e não teremos nunca a ideia de perfeição, nós não podemos ficar presos de que vai ter um mundo perfeito. Nós temos que trabalhar o mundo dentro do melhor possível. E dentro do melhor possível é o mundo justo, includente, com justiça social, sem fome, em que haja igualdade, em que haja o respeito. E esse momento, aqui na América Latina, nós tivemos, a partir de uma compreensão de vários chefes de Estado que estavam atuando politicamente nesse momento. Então, tivemos aqui Lula 1 e Lula 2, tivemos o primeiro mandato da Dilma, o segundo já entra dentro do processo de fragmentação. Tivemos na Argentina, Néstor Kirchner e a Cristina Kirchner. Tivemos no Uruguai, Tabaré Vásquez e depois Pepe Mujica. Tivemos no Equador, o Rafael Corrêa. Tivemos Chávez na Venezuela e depois, com a morte dele, tivemos aí a continuidade através do Maduro. Tivemos no Paraguai um período reduzido, que foi o mandato do presidente Fernando Lugo, que, infelizmente, foi impeachado, mas teve um momento também de participar desse processo político. A Michele Bachelet, no Chile. Enfim, até o Uribe, na Colômbia, o Toledo também, com todas as suas dificuldades no Peru. Pinheira, no período em que esteve, depois da Bachelet, mesmo estando num campo mais ao centro, centro-direita e direita, até chegaram a comunhar com algumas dessas ideias relacionadas a esse processo de ampliação do espaço da integração regional, do espaço da multipolaridade, da ideia da contra-hegemonia e de uma atuação mais efetiva dentro da estratégia sul-sul. Então, nesse período, principalmente entre 2004 e 2012, o que nós tivemos? Tivemos a retomada da Unasul. Nós tivemos a Unasul, desenhada dentro daquele momento inicial, 91, Collor, aquele período inicial, mas depois também com o Fernando Henrique e com o Meren, em que se compunha de um bloco interessado em nos chamar dos produtos da linha branca, porque era, enfim, o eletrodoméstico, venda de geladeira, de fogão, mas, a partir do momento de uma compreensão política da importância do Mercosul, passou a ter uma atuação mais política, mais voltada para as questões sociais, mais voltada para uma visão estratégica da ampliação daquele espaço de integração regional. Tivemos a criação da CELAC, tivemos a criação dos BRICS, em 2009, tivemos também a Unasul nessa articulação política de uma ampliação maior e de uma necessidade de uma estratégia política em que esses países estariam inseridos. Tivemos uma ampliação, inclusive, não só liderada pelo Brasil, o presidente Lula, mas também com os outros chefes de Estado, no sentido de ampliar sua atuação nos chamados temas multilaterais. Então, passamos a ter uma preocupação com fome, com miséria, tivemos uma preocupação maior com o meio ambiente, com o clima, com o desenvolvimento sustentável. Então, todos esses espaços institucionais foram um fator de uma atuação política melhor definida dos nossos países de uma forma estratégica, inclusive estabelecendo uma estratégia sul-sul com os países africanos, com a China, com a própria Rússia, com a Índia, e criando realmente uma outra visão daquilo que seria uma visão de um mundo multipolar, um mundo que tivesse outros atores políticos atuando de uma forma mais efetiva. E, dentro desse contexto, é importante ressaltar que, inclusive, fazendo um parênteses aqui, eu tive quinta e sexta numa reunião aqui no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, na Cidade das Artes, Legal G20. O Legal G20 foi puxado pelo Conselho Federal da OAB e que teve a participação de advogados e das ordens de advogados dos países do G20. E essa reunião foi interessante porque se debateu vários pontos, como a questão do saneamento, a questão da inteligência artificial, a questão da governança. Então, é uma estratégia de tentar, assim como já existe um Legal Bricks, também ter uma visão mais voltada às questões relacionadas à governabilidade, à defesa da democracia, direitos humanos, direito ambiental, etc., etc., no âmbito dos advogados. Mas é um espaço também que abre para que a sociedade civil possa, de uma forma mais efetiva, atuar, porque nós teremos aqui, em novembro, a reunião do G20. O Brasil está com a presidência rotativa do G20. Então, a sociedade civil precisa atuar de uma forma mais articulada, de uma forma mais organizada. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Então, a questão dos desafios da contra-hegemonia, ela se coloca nesse ponto. Quer dizer, um outro mundo é possível. Porque nós tivemos aqui, nesse período de tempo, uma série de avanços, com todas as dificuldades, porque nós sabemos que os processos políticos, muitas vezes, eles podem significar uma ruptura. O que nós tivemos aqui no Brasil com o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro simplesmente abandonou a Unasur. O governo Bolsonaro simplesmente abandonou a CELAC, como o Millet está fazendo agora. Então, é uma dificuldade muito grande você ter um processo de continuidade, porque, inclusive, no caso brasileiro, e quem aqui estuda direito, eu sou professor de direito constitucional, direitos humanos, sabe que a Constituição brasileira, por exemplo, ela tem um artigo que relaciona, como princípio que rege as relações internacionais do Brasil, justamente a possibilidade de ter, de articular uma estratégia latino-americana de nações. Então, a ideia de uma estratégia latino-americana de nações, mesmo estando na Constituição brasileira, mesmo sendo tradicional, inclusive pela atuação do Itamaraty, mesmo sendo política de Estado, como foi em vários momentos, esse exemplo do Bolsonaro significa que isso necessariamente não significa que vai ter uma continuidade, como está acontecendo também com outros países que têm governos que têm uma visão, digamos, mais reacionária, mais conservadora, e que simplesmente diz que isso é uma questão ideológica, isso é uma questão que entra dentro de um outro contexto que não nos interessa. Então, os processos de integração, eles têm sempre essa dificuldade, sempre esse risco de nós termos determinados países, principalmente aqueles países maiores, aqueles países chaves para a continuidade do processo, eles poderem ou retardar, ou simplesmente paralisar, ou até se retirar, o que vai realmente significar retrocessos, falta de continuidade, e uma série de preocupações relacionadas ao processo de integração de uma maneira geral. E para vocês terem uma ideia de como esse processo é complexo, vejam o caso da adesão da Venezuela no Mercosul. Passamos anos lá discutindo no Congresso Nacional, discutindo nesses foros, a importância da Venezuela ser incorporada ao Mercosul. O Senado brasileiro não aceitava. O Senado brasileiro só passou a aceitar quando aconteceu sabe o quê? A Fiesp levou um documento dizendo que estamos perdendo dinheiro. Por quê? Porque eles estão comprando geladeira, fogão, eletrodoméstico da Colômbia. Estão comprando lá dos Estados Unidos. Então, nós estamos perdendo mercado. Ah, é? Aí, naquela época, os senadores do PSDB, não, é importante entrar na Venezuela, a gente aqui tenta controlar e tal, naquela visão de que agora vamos mudar de opinião, porque a Fiesp reorientou qual seria a definição de uma ampliação do Mercosul naquele momento. Então, esse é um exemplo claro de como esses processos, eles são realmente jogos de xadrez, eles são difíceis. Muitas vezes, quando nós estamos sufragando um parlamentar, nós temos que saber qual é a posição dele em relação a vários pontos, inclusive em relação a essas questões relacionadas à integração regional, em relação à geopolítica, em relação a como é a relação que o Brasil deve ter com os seus países vizinhos, porque isso pode significar o sufragio naquele parlamentar, um retrocesso por quatro, e no caso dos senadores no Brasil, por oito anos. Aquilo que eu falei, a reformulação do Mercosul, a criação da Unasul, do BRICS, então tem todo um processo em que nós tivemos uma ampliação do campo de atividade na esfera geopolítica, em que os nossos países realmente tiveram maior protagonismo, e puderam realmente se colocar nessa arena do multilateralismo, dentro de uma visão muito mais ampla, e se colocando nessa possibilidade concreta de influenciar de alguma forma com esses debates. E é interessante, gente, que sem querer vender uma posição de perfeição, eu não sou daqueles muito otimistas, acho que é porque você é botafoguense, mas eu não sou daqueles tão otimistas assim, mas eu coloco que essa visão é uma visão muito clara de que nós temos um campo de avanço, uma possibilidade de avanço concreta, porque essas possibilidades, elas ocorreram na prática, e nós tivemos aí grandes ganhos relacionados a isso, inclusive o fato de nós estarmos aqui significa propriamente isso, a necessidade de nós intensificarmos essas atividades no campo acadêmico. Dificuldades que justamente, a partir desse ano de 2015, nós tivemos, e que nós vivenciamos aqui na prática, estamos vivenciando até hoje. Lofer, a guerra cultural, essa ideia da guerra cultural, ideológica, comunismo, aquela mesma bobagem que há 60 anos atrás, no golpe de 64, serviu também de referendo. Inclusive, eu não posso deixar de falar, gente, eu acho que nós aqui, não só aqui no Brasil, mas aqui no Brasil fizemos várias atividades, nós fizemos no IAB, fizemos lá na Cândido Mendes, fizemos na UAB do Rio, atividade dos 60 anos do golpe de 64 no Brasil, fizemos, e acho que nós devemos fazer também, nos nossos países, atividades em relação aos 200 anos da doutrina monro. Quando eu entrevistei o Samuel Pielo Guimarães, querido Samuel Pielo Guimarães, eu tive a felicidade de ir para a minha tese doutorada e entrevistar o Celso Amorim e o Samuel Pielo Guimarães. E o Samuel dizia o seguinte, Sérgio, sabe qual o país mais importante da integração regional? Estados Unidos. E aí ele vai lá na doutrina monro, justamente para dizer como é que os Estados Unidos atuam, inclusive não só no soft power, muitas vezes no hard power. Então, é fundamental que a gente debata nos nossos países o que significa os 200 anos da doutrina monro. Bom, o tempo está indo contra mim, mas aqui tem alguns exemplos, depois esse slide vai ficar disponibilizado, o impeachment do presidente Lugo, o impeachment da Dilma, tivemos vários processos que demonstram esse processo de deflagração, deflagração de crises políticas a partir do ano de 2012, 2013, que vai se intensificando até o momento atual. Aí, esses são os fatos mais recentes, o Capitólio, aqui o 8 de janeiro, esse caso que foi falado da Embaixada do México, o caso da Embaixada do Irã lá na Síria, por Israel, e outras situações também lamentáveis. Já indo aqui para o final, gente, no campo da contra-hegemonia, ali ficou um pouquinho, ali ficou, não um pouquinho, um pocão, mas já indo para o campo das mudanças e desafios, nós temos realmente que tentar criar uma série de instrumentos que possibilitem que nós tenhamos uma participação mais efetiva dentro do processo político, por causa dos desafios que nós vamos ter. essa questão do G20 com uma participação popular, a retomada do Mercosul, que está paralisada, não só pela Argentina, o Uruguai do Lacalipó também não tem muito interesse de mudar o eixo comercial do Mercosul, o próprio Paraguai também tem certas dificuldades, Paraguai é um dos poucos países que reconhece Taiwan, Paraguai vota lá com Israel nas Nações Unidas, é muito complicado também essa relação com o Paraguai, nós temos que ter uma clareza dessa questão relacionada às Big Techs, nós temos que regular as Big Techs, temos que ter um controle, porque não existe liberdade para mentira, para poder sair mentindo desenfreadamente, isso tem influenciado os processos eleitorais, o uso da inteligência artificial tem influenciado os processos eleitorais, o que cria uma desestabilização nas democracias, os casos que nós tivemos aqui de tentativas de impeachment, de lawfare, de vários presidentes da América Latina, entram nesse cenário, na Argentina com a Cristina, aqui no Brasil com a Dilma, com o Rafael Corrêa no Equador, tem vários casos, são muitos, então nós temos vários problemas que nós temos tido por conta disso, e isso tem relação com a guerra cultural, tem uma relação direta com essa estratégia internacional da extrema direita, que Steve Bannon está por trás disso, mas tem vários presidentes, vários grandes formuladores por trás disso, e podemos ter um acirramento com a eleição do Trump, enfim, uma série de desafios que nós temos nesse contexto relacionado a essa situação hoje da conjuntura internacional. E para concluir, para concluir mesmo, minha presidenta, nós temos aqui o seguinte, gente, a necessidade da retomada do Mercosul, a defesa de financiamento pelos países ricos de vários fundos, isso deve ser cobrado em relação ao meio ambiente, em relação ao desenvolvimento sustentável, em relação ao saneamento, eles têm que ter o compromisso, porque eles foram responsáveis por isso, até pelo processo colonizador, confrontar as instituições de Bretton Woods é importantíssimo, tivemos aqui o BNDES de manhã, então o BNDES, o Fomplata, o Banco dos Brics, o Banco do Sul, que o Brasil está inadimplente lá no Senado, também o Paraguai, nós temos que ter essa perspectiva de financiamento com juros diferenciados, com grandes obras de infraestrutura, obras de saneamento, obras de desenvolvimento, são fundamentais para uma retomada de uma estratégia de desenvolvimento aqui nos nossos países. A rota da seda também é importante, os eixos que foram falados de manhã pelo BNDES, que retoma aquelas definições da IRSA do início dos anos 2000, ampliar a estratégia do Sul-Sul, regular as redes sociais, as Big Techs, isso aí é fundamental na defesa da democracia, a democratização do sistema de justiça, que é uma questão que nós temos debatido muito lá com várias instituições, a APD é uma que eu faço parte, que debate isso, isso foi debatido no Fórum Social Mundial Justiça e Democracia dois anos atrás em Porto Alegre, e vamos debater agora em julho, lá em Brasília, a necessidade de democratização do sistema de justiça, regulação da mídia e o combate ao lawfare, que é fundamental. Então, já indo para o final, gente? Obrigado. Gracias. Thank you. Obrigada, Sege, por esse cierre provocador também, creo que temos várias perguntas, comentários, por o tempo, bom, graças também por a rigurosidade em praticamente todos os casos. Podemos passar a uma ronda de três perguntas, e depois a resposta de os panelistas, se lhes parece. Boa tarde, boa tarde, felicidades por uma brilhante mesa com um tema que nos toca diretamente. Eu quero também fazer uma pergunta um pouco provocativa, talvez, e assim como o Sergio disse, desde o século passado vengo dizendo, bom, esta pergunta minha, eu a vengo dizendo, a vengo planteando desde o século passado. Entre todas as dimensões que se han falado na mesa, e nas outras mesas, de a integração e dos problemas contemporâneos, há uma ausência que para mim, que eu digo, tenho uma prehistória de periodista, me chama a atenção. Medios de comunicação. Por que nos rifamos o tema de os medios de comunicação? Eu acho que a única iniciativa desse porte, Telesur, não teve a compreensão necessária, até que no Brasil não se permitiu a transmissão de seus programas. E, realmente, eu não acho, você disse, a regulação da mídia, é muito mais complexo regular a mídia que existe que crear, ou, melhor, ajudar a que os medios de comunicação que já existem por iniciativa da sociedade civil sejam alimentados por publicidade, por apoio, porque aí tendremos não uma mídia oficialista, controlada por o Estado, senão tendremos o que seria, entre outros, um bem público. Essa é a minha pergunta e, realmente, a minha angústia. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer a exposição da mesa, foi muito provocativa. Eu tenho duas perguntas. A primeira é justamente sobre o papel da extrema-direita nesses processos de integração. A gente já viu, ao longo desses últimos dias, muitas estratégias, sugestões, caminhos, apontamentos sobre estratégias ofensivas, no sentido de reativação de instâncias regionais, caminhos para industrialização, investimento em infraestrutura, mas a gente sabe também que toda vez que algum país na América Latina e Caribe tem uma postura mais soberana de integração, a gente vê uma forte repressão com sanções econômicas, políticas, venezuelas, Cuba, os golpes parlamentares, inclusive no Brasil, na Bolívia. E eu acho que a gente precisa também discutir sobre as estratégias de defensiva, tentando separar também o que a gente tem de proposição, mas o que a gente tem de proteção. E aí, nesse sentido, essa fala do Sérgio Santana foi muito interessante também, porque ele já foi dando elementos. Eu queria que a mesa também destrinchasse um pouco mais sobre isso. E a outra pergunta, que a gente veio, vários expositores mencionaram também, foi sobre a importância da integração dos povos, com essa centralidade para a mobilização, a participação popular, e entendendo que esse contexto de transição da ordem internacional, de grandes transformações políticas, demandam também uma... e que essas instâncias regionais também, essas instâncias internacionais já não estão dando conta, eu entendo que a gente também, enquanto movimento social, sociedade civil, a gente tem desafios para poder pensar internamente as nossas organizações. Então, eu queria ver, pedir dicas para vocês, eu sou atingida pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, faço doutorado na PUC-Minas e faço parte do MAM. Como é que vocês veem a partir dos movimentos sociais que tipo de caminhos e sugestões vocês pensam para a gente, enquanto sociedade civil, se colocar também para conseguir responder essas transformações que estão colocadas aí com essa transição hegemônica. Obrigada. 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 Bom, nesta intervenção final, resaltar, creo eu, a necessidade de combinar, de um lado, respostas a la coyuntura, aos limites estruturales que têm nas economias da América Latina e os novos desafios da economia global em meio de um contexto sumamente complicado. Então, é um desafio tremendo que tem que considerar e acho que a integração tem um rol importante que jogar. Em segundo lugar, eu acho que tem que fazer autocríticas. É a dizer, é certo, há factores externos, há habido ataques, há habido desestabilização, há habido tentos ou golpes de Estado, mas uma pergunta que tem que fazer é, quais foram as debilidades, os errores ou os problemas que cometieron as estratégias contra-hegemônicas que se generaram nos últimos anos. E isso creo que é importante de fazer porque me parece que tem que partir de lo que há e desde aí começar a construir, há avanços, derrotas, novamente reconstruir uma alternativa para a integração e o desenvolvimento de nossos países. tivemos o neoliberalismo nos 90 que acompanharon de os tratados de livre comercio com o que se chamou novo regionalismo por parte do BIT para poner um seguro a as reformas de liberalização e apertura e para reducir os margens de maniobra da política econômica dos Estados soberanos. Como resposta surge o ALBA, surge CELAC, surge UNASUR e como foi mencionado há movimentos contra-hegemônicos e frente a isso se reagrupa a aliança do pacífico para recusar justamente esses tentos de contestar o neoliberalismo e o tipo de integração que se dava o que se chamou regionalismo post-liberal por uns regionalismo post-hegemônico por outros. Pero a pergunta é por que fracasou? Que causas internas podemos ver nosotros para ver como é que esa alternativa não se consolidou e não se consolidou Então, eu acho que tem que combinar a discussão de fatores externos mas também de fatores internos para fazer críticas e fazer autocríticas e sobre todo plantear alternativas porque em concreto que fazemos agora frente aos desafios do cambio climático frente à desigualdade frente à transformação digital frente à recesão frente à pobreza e todos esses elementos tem que dar uma resposta e essa resposta inclui a a integração como um instrumento que contribui a uma alternativa Obrigado Obrigado Alan Rebeca sigues aí queres comentar algo Sim, graças Tamara quizás somente como reflexão final e muito rápido a partir de dois pontos que nos planteam os colegas na sala um sobre medios de comunicação outro sobre integração de os povos Bom, me parece que colocam como o ponto na liga acho que são duas questões que se têm que trabalhar porque não foram para nada resolvidas durante esses períodos Eu acho que este grupo de trabalho e aí pensando um pouco na provocação que nos faz Alan acho que além de uma autocrítica que sempre é sumamente sana e necessária eu acho que também temos que apuntar não somente para enumerar algumas propostas mas para estabelecer hojas de ruta concretas de acção e me parece que esse é o propósito deste grupo de trabalho quando formamos este grupo de trabalho por aí de 2016 em Bolívia e o chamamos com Mónica pois foi um pouco pensar isto como podemos reflexionar conjuntamente como podemos organizarnos e ser um puente entre academia movimentos sociais governos poder estabelecer análisis precisos e que estes análisis sirvan para nossos processos quando se é governo quando se é governo e quando se é resistência quando se é resistência e quando se é ambas também como acompanhamos os processos de transformação em nossa região me parece que é muito importante que deste seminário salga uma hoja de ruta para coadrugar nos processos de integração regional além da academia e além dos governos também que podamos justamente poder cumplir este propósito de ser este actor que ajude a dinamizar e ajuntar aos diversos também actores desde nossas limitações e desde nossas próprias possibilidades que sabemos que não alcança mas pode ser e o temos visto nos anos passados também a capacidade que temos como redes nos distintos espacios de influir de ajudar a pensar em alguns temas e identificar questões que são tão necessárias acho que isso é um pouco também a que nos invita CLACSO permanente e que busca ser também CLACSO em sua totalidade então acho que este é um bom momento para nos de acordo que pena não poder estar lá para formar parte de isto mas estou segura de que aí com algumas propostas que temos preparadas podamos avançar em isso muitas graças Rebe te passo a palavra Daniela obrigado muito rapidamente questões complexas interessantes sobretudo porque a realidade não é fluida então não necessariamente você tem respostas muito claras a não ser uma que é diálogo 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 enfim respondendo primeiro ao tema da questão da papel do extrema direito papel dos extremos na verdade eu seria mais ampla isso é uma grande dificuldade que temos a polarização ela dificulta enfim a busca de pontos comuns de interesse e eu acho que isso é uma questão que tem que ser trabalhada foi uma das causas efetivamente da derrocada ou da crise que desse momento glorioso que foi mencionado aqui do período de integração em que houve um momento em que os extremos falaram mais fortes de um lado e de outro e aí você acabou perdendo de vista o que seria o foco que era a busca justamente desses interesses comuns eu acho que isso tem que ser feito estamos tentando novamente e aproveito para fazer um comentário foi mencionado a eventual saída da Argentina da Celac dos outros processos a Argentina continua engajada com foco em questões pontuais interesses concretos inclusive na agenda do Mercosul tem algumas áreas que tem interesse outras não e assim é com outros países em outras coisas e aí nesse sentido eu me permito também aqui fazer um comentário breve ou é por defeito de profissão eu sou sempre a favor do consenso e do diálogo nem sempre fácil muitas vezes ele não reproduz não se traduz no momento imediato daquele resultado que a gente às vezes gostaria esperava e considerava útil mas se você quer ser inclusivo se você quer ter políticas públicas que falem a toda a população nos seus mais diferentes espectros esse é um exercício que tem que ser feito porque se nós vamos quebrar a regra do consenso eventualmente as políticas avançarão aqui não avançarão lá há casos e casos é verdade só a generalização mas acho que a resposta é mais diálogo e num certo sentido vale também talvez ainda um tom muito mais positivo para a participação da sociedade civil em todas as suas configurações acho que isso evoluiu muito quando eu entrei na carreira anos atrás era praticamente você não ouvia falar hoje em dia não há uma reunião em que você não tenha presentes consultas enfim é organizado ou não organizada você tem recebemos sempre inputs dos diferentes setores concordo com você acho que um tema bastante complicado falar em regulamentação de mídia tem que ver como trabalhar conjuntamente dar espaço para interação e diálogo é difícil sobretudo num contexto de polarização mas eu reitero acho que o que está na base do processo de integração e deveria continuar estar na base do processo de integração é diálogo foco em ações de iniciativas concretas de interesse com um pouco de sorte a gente coloca o trem de volta nos trilhos obrigado obrigado Daniela Sátia tem a palavra temos 15 minutos para responder não senhor dois minutos não muito breve primeiro sobre os medios de comunicação coincido plenamente é parte da batalha cultural que temos que dar mas eu aqui quero fazer-lhes uma provocação aqui acadêmicos e acadêmicas de primeiríssimo nível todos deveriam estar nas redes sociais todos deveriam ter conta em tiktok em instagram e difundir que nossos documentos não se queden em nossas revistas senão que tem que ir a la calle tem que ser instrumentos de luta acho que é um desafio colectivo não só de os governos não só de os políticos de os dirigentes sindicales senão de os acadêmicos essa é a primeira coisa a segunda sobre o tema da extrema direita esta é a relação da que falava também Matias entre a qualidade de nossas democracias e a integração em este caso latino-americana e caribeira se os governos chamados progresistas ou de esquerda não são verdadeiramente radicales a hora da transformação da realidade material de seus povos então vem da extrema direita passa em muitas situações então a labor dos governos e de quem nos acompanha é levar ao limite as transformações materiales para melhorar a vida da gente se nós nos governos não melhoram a vida da gente a gente vai buscar outras alternativas e isso tem um efecto directo na integração ou na falta de integração e finalmente algo que não disse na apresentação é que se estamos indo para um mundo bipolar ou multipolar isso não é suficiente temos que apostar por o multilateralismo mas nem sequer o multilateralismo é suficiente a OTAN é uma instância multilateral a OEA é uma instância multilateral além do multilateralismo temos que falar de principios propósitos e reglas comunes em que todos têm que cumplir os mais grandes e os mais pequenos e finalmente essa mesa de quatro patas a quarta pata é o internacionalismo é a solidariedade dos povos é o que Che Guevara dizia a ternura dos povos e é a participação activa como também dizia Matias de nossos povos de suas organizações em os processos de integração Obrigado Obrigado Matias Obrigado 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 o que dizia Sacha a ver respeito a mí de comunicação e com a provocação que faz a mí o que também me levou a pensar é nós hoje não temos nenhum tipo de soberania sobre o que estamos producendo como latinoamericanos em quanto a dados não existe a soberania digital na América Latina tudo isso é administrado desde outro lugar e nós nem sequer podemos aceder a qual é o algoritmo que está decidindo sobre nossas vidas ou nosso dia a dia então o desafio já é conjunto e acho que não alcança só falando de medios senão que também tem que falar da interação em redes sociais e como temos um processo soberano também em nossa comunicação e o segundo CLACSO com a Internacional Progresista lançou hace pouco um consorcio de investigação que se chama a Internacional Reaccionária que se las recomendo é uma web bastante interessante onde se vê o processo de integração mundial de a direita eles sim que sabem integrar se Miley é uma pátria Miley não tem bandera Miley é um empleado de Elon Musk que lhe dá as instruções por Twitter e nem se quer falar com ele a extrema derecha e esta nova derecha reaccionária que está surgindo está vinculada de uma maneira de a qual que nós também temos que ver não como copiar porque não que imitar ao adversário mas que tem que aprender de esses processos de como ordenan rapidamente seus interesses e como activam rapidamente sua estratégia e que estamos acostumbrados a fazer de outra maneira onde a discussão pública é política é pública existe e me parece que aí é onde nós temos que incorporar mais povos nos processos que já existen já seja os de integração regional ou os políticos que não dependem de os estados como o foro de san pablo como o capítulo social de la alba como a celac social como o grupo de puebla ou seja há distintos espacios que hoje existen que requieren inmediatamente da intervenção de todas não existe o espaço de os iluminados e iluminadas que dê as soluções aos problemas que temos então preocupa muito o avanço dessa internacional reaccionária tem que seguir de cerca porque não tem nenhum limite não tem nenhum interesse por a democracia o fizeram aqui o estão fazendo na Argentina então é necessário que o sigamos de cerca e tenhamos nossa própria resposta bom eu vou tentar ser o mais breve possível até porque a nossa presidente aqui está me cobrando mas as duas perguntas elas podem ser respondidas em conjunto desde no ano passado nós fizemos muitos foros muitos debates no IAB várias instituições sobre os 35 anos da constituição de 88 e enfim diagnosticamos várias questões vários tópicos de mudança o que pode ser aperfeiçoado e tal e vocês percebem vocês percebam o seguinte tradicionalmente o Brasil sempre teve um eleitorado de centro então você votava no centro 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 esquerda centro direita sempre ficava no centro e nós tivemos aí uma mudança significativa na última eleição votando no candidato de extrema direita o que que fez esse candidato de extrema direita a mídia lawfare lava jato com a mídia tradicional a lava jato com a mídia tradicional produziu a vitória do candidato da extrema direita e essa é uma questão que é interessante porque esse debate sobre a democratização a regulação seja lá o nome que tiver mas é um debate necessário e mesmo hoje com as novas mídias com o avanço tecnológico as redes sociais isso fica mais claro ainda que deve haver uma maneira de você regulamentar de você conseguir de uma certa forma ter um compromisso que isso tenha um reflexo que não permita a desestabilização das instituições e da democracia do país que é o que nós vimos justamente no 8 de janeiro do ano passado em que um um grupo de pessoas que foi articulado para isso teve financiamento tem todo um esquema por trás disso sobre o codinome de festa da Selma eles foram para lá quebrar justamente os poderes da república aquilo ali foi articulado já tinha gente que estava acampada em quartel aquilo ali não foi uma coisa vou lá protestar não, não foi não foi e tem que ser tratado dentro da gravidade do que aconteceu é isso Obrigada Sérgio Bom, uma excelente mesa graças a todas a todos acho que foi muito descritiva nos deu um panorama muito amplo de onde estamos muito propositiva que é o que necessitamos na atual conjuntura lhes pido lhes pido a todos que não se esqueçam que Ana Luísa quere dar alguns recados Oi Agradeço mais uma vez a mesa e os convidados e todos os presentes aqui fizeram nosso debate muito, muito rico mesmo muito obrigada e pequenos avisos antes de liberá-los agora a gente vai ter o nosso coffee break mas diferente de ontem ele será realizado no salão 3 então vocês descendo aqui as escadas peguem a esquerda onde a gente teve o coquetel no primeiro dia então podem se dirigir até lá e voltamos às 5 horas em ponto para a nossa última mesa do dia muito obrigada e a gente vai ter a gente vai ter